Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês a leitura do capítulo do Índice de Liberdade Econômica 2018 sobre as Américas. Sim, o índice fala das Américas como um todo, ele não divide em América do Norte e América do Sul, até porque América do Norte tem o que? Poucos países, três. América Central, sem incluir, o índice prefere tratar desse jeito, é desse jeito que eu vou tratar. Então, só tem esses gráficos, na verdade tem mais um gráfico, mas eu preferi não colocar porque ele é muito chatinho, muito detalhezinho. Esses daqui estão mais concisos. Então, eu vou... e é legal esse gráfico da esquerda, aqui na tela, porque ele dá um panorama bem legal sobre como que são os países. É uma diagramação por cor muito fácil de entender. Enfim, eu vou começar a leitura aqui, são basicamente duas partes principais. A primeira ele fala das Américas como um todo, depois ele fala alguns países de destaque. Então, eu vou começar. Visão geral. Os 32 países da região das Américas pontuaram na faixa do índice de 2018, desde as economias avançadas do Canadá e dos Estados Unidos, até os pequenos estados insulares do Caribe e os imensos mercados emergentes da América Latina. A região é responsável por mais de um quarto da área terrestre do globo e é uma das regiões economicamente mais diversificadas. As nações pobres da América Central, por exemplo, compartilham a cultura e a história da cultura ibérica, mas pouco mais com potências econômicas, como o México, o Brasil ou a Argentina. As diferenças ideológicas também são fortes. O legado tóxico do falecido ditador cubano Fidel Castro continua a abalar um punhado de nações da região que se apegam teimosamente a teorias econômicas comunistas socialistas, a muito desacreditadas, que, em sua maioria, perderam influência em outros lugares. A população total das Américas é de pouco menos de um bilhão. Entre as cinco regiões globais do índice, as Américas têm a segunda maior renda média per capita ponderada pela população, 30 mil dólares. Dentro da região, as economias se expandiram a uma taxa média de 1,7% nos últimos cinco anos. A taxa média regional de desemprego é de 6,9% e a taxa média regional de inflação é de 14,4%. A região tem o maior nível médio de dívida pública, em 73,9% do PIB. Com algumas notáveis exceções, estagnadas ou, às vezes, até mesmo erosivas pontuações na liberdade econômica nas Américas, refletem o fracasso de muitos países em comprometer-se plenamente com a busca de reformas econômicas e estruturais. Alguns países reverteram políticas de livre mercado. Embora tenha havido um progresso irregular na superação da tendência histórica da região de reverter ao clientelismo autoritário, que impediu o desenvolvimento na América Latina, a dura realidade comum em toda a região é que as fundações de um mercado livre que funcione bem permanecem rasas, com ampla difusão. Com ampla difusão, a corrupção e a fraca proteção dos direitos de propriedade, agravando as deficiências sistêmicas, como a ineficiência regulatória e a instabilidade monetária causada por várias distorções do mercado induzidas pelo governo. O gráfico 1, esse na direita da sua tela, mostra a distribuição dos países nas Américas de acordo com sua liberdade econômica. A região não possui países economicamente livres. Três dos 32 países da região das Américas, Canadá, Chile e Estados Unidos, são classificados como a maioria livre, ou predominantemente livre. A maioria dos outros países da região se enquadra na categoria de moderadamente livre, ou principalmente não livre. Países como o Equador, Suriname, Bolívia, Cuba e Venezuela são classificados como reprimidos. Um exame dos vários componentes da liberdade econômica avaliados no índice, revela que os países das Américas, como um todo, têm um desempenho melhor do que a média mundial, em apenas 4 dos 12 indicadores do índice. As pontuações para a carga tributária e os gastos do governo, ilustram uma ampla aceitação na região do princípio de governo limitado, e os níveis de abertura do mercado são consistentes com os padrões mundiais. Por outro lado, como mostra a tabela 1, essa tabela não está aqui, o estado de direito e a eficiência regulatória são grandes áreas problemáticas, refletindo fraqueza de longa data na proteção dos direitos de propriedade, ineficiência no judiciário e falta de integridade governamental. O gráfico 2, esse que vocês enxergam no lado direito inferior da tela, destaca a vívida correlação positiva entre os altos níveis de liberdade econômica e alto PIB per capita, revela uma grande lacuna de liberdade nas Américas. As fracassadas políticas populistas implementadas por líderes de economias repressivas, como a venezuelana de Nicolás Maduro e a boliviana de Evo Morales, continuam a ameaçar o desenvolvimento regional e a estabilidade, aprisionando milhões de pessoas na pobreza, enquanto seus vizinhos em países mais livres avançam. Como mostra o gráfico 3, esse também não está aqui, é muito significativo que os países com maior grau de liberdade econômica tendam a alcançar os níveis mais altos de progresso social que seus cidadãos exigem. Para as Américas, como um todo, houve pouca mudança na liberdade econômica no último ano. 15 países da região registraram ganhos em liberdade econômica, mas os outros 17 registraram declínios. Uma tendência tão dividida é indicativa de uma região que ainda busca sua verdadeira identidade econômica. Vale ressaltar que, nos últimos anos, após um período prolongado de dominação populista, o pêndulo voltou-se para o centro-direita em vários dos países mais importantes da região, incluindo a Argentina, Brasil e Peru. Mas a região permanece ideologicamente em fluxo global. Países notáveis Pelo segundo ano consecutivo, a Argentina é um destaque regional no índice de 2018, por causa da sua melhora na liberdade econômica. O país continua a colher os benefícios das reformas significativas, implementadas desde que o presidente Maurício Macri assumiu o cargo no final de 2015, para melhorar o quadro regulatório, estimular a criação de negócios e aumentar a competitividade. As medidas de liberalização incluíram o levantamento de controles de capital, a flutuação do peso, a remoção dos controles de exportação de algumas commodities agrícolas, o corte de subsídios energéticos, a reforma da Agência Oficial de Estatísticas e a saída final do default da dívida soberana do país, em 2001. Macri também reintegrou a Argentina internacionalmente, mas sua agenda reformista, em casa, enfrenta obstáculos do Congresso, controlado pela oposição. Próximo país Embora a classificação do índice dos Estados Unidos tenha caído devido a pontuações comparativamente melhores em outros países, o aumento da pontuação geral nos Estados Unidos em 2018 parece indicar que o declínio de uma década na liberdade econômica dos Estados Unidos pode ter sido interrompido. Há sinais de um crescimento econômico renovado e as principais reformas regulatórias e tributárias estão incentivando a confiança e o investimento das empresas. Como refletido por seu desempenho relativamente estático no índice de 2018, os esforços do Peru para fortalecer a democracia baseada no mercado foram frustrados, às vezes pela legislatura dominada pela oposição, que frustrou a implementação da agenda reformista do presidente Pedro Paulo Kuzinski, visando manter o marco político favorável aos negócios do país e adotar reformas estruturais adicionais para sustentar sua competitividade econômica. O Peru entrou em inúmeros acordos de livre comércio e se beneficiou de investimentos estrangeiros significativos em mineração e manufatura, que reduziram as taxas de pobreza. O Brasil, e Brasil, ainda está saindo de uma recessão profunda e lutando com as consequências de grandes escândalos de corrupção política. O crescimento pesado e insustentável dos gastos do governo ajudou a empurrar a dívida pública para 78% do PIB no final de 2016, acima dos 50% em 2012, e foi a principal razão para o declínio significativo do Brasil no índice de 2018. A principal prioridade do presidente Michel Temer, um centrista orientado para o mercado, precisa ser a consolidação das finanças públicas. A liberdade econômica da Colômbia diminuiu no índice de 2018, puxada para baixo por uma pontuação mais baixa para a saúde fiscal, que reflete a redução da receita do governo causada pela queda dos preços do petróleo. O controverso acordo de desarmamento do presidente Juan Manuel Santos com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, da FARC, financiado pelo narcotráfico, obriga o governo a elevar os níveis de gastos e será uma questão polêmica na eleição presidencial de maio de 2018. Reformas institucionais mais profundas são necessárias para fortalecer o Estado de Direito e reduzir a corrupção na Colômbia. A queda no índice de saúde fiscal de Cuba a reduziu ainda mais no índice de 2018, refletindo a ineficiência econômica do controle quase total do Estado sobre a economia. Embora o governo quase falido de uma das últimas ditaduras comunistas do mundo tenha ficado muito pouco sobre as regras sobre emprego privado, em um esforço para estimular o crescimento, o desenvolvimento de um setor privado gerador de empregos é improvável. Grande parte da força de trabalho continua desempenhando funções de baixa produtividade no setor público inchado e ineficiente. Os substanciais subsídios que fluíram para a ilha a partir de agora, a partir de agora quase falida Venezuela, secaram, tornando a economia disfuncional de Cuba ainda mais dependente das remessas dos imigrantes e das divisas geradas pelo turismo para que a dinastia Castro mantenha seu poder. O recém-falecido sucessor Opa! O sucessor do recém-falecido Hugo Chávez, presidente Nicolás Maduro, completou a destruição das instituições democráticas da Venezuela iniciadas por Chávez e estabeleceu uma ditadura autoritária de fato em 2017. Portanto, não é de se surpreender que a Venezuela esteja no final do índice de 2018. A economia da Venezuela tem sido sufocada há anos pelo flagrante desrespeito ao Estado de Direito e ao princípio do governo limitado. O governo mal administrou a companhia petrolífera estatal PDVSA. A corrupção é generalizada em meio a taxas crescentes de crimes violentos. Com a economia à beira do colapso e o governo agarrando-se tenazmente ao poder, reformas muito necessárias não serão abordadas por um regime que se mostrou pouco disposto ou tecnicamente incapaz de afastar a Venezuela da beira da falência e da inadimplência da dívida. Empresas multinacionais deixaram o país. E essa é a leitura. Então, esse vídeo vai ser bem curtinho. É só para a gente ter uma noção do índice de liberdade econômico e das... um pouquinho noção de geopolítica e economia das Américas. A gente citou alguns países que estão se destacando, a gente citou a região como um todo e eu não tenho muito mais a acrescentar aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Uma ótima noite e até mais. e até mais. E aí